Nele a gente Vem dessa cidade cuidando de perto, cuidando de verdade Luiz é corajoso, não é de lero, lero Quero um prefeito assim, é Luiz que eu quero Não tem por que mudar, tá andando direito Eu voto 55, Luiz Menezes, prefeito Não tem por que mudar, tá andando direito Eu voto 55, Luiz Menezes, prefeito Não tem por que mudar, tá andando direito Eu voto 55, Luiz Menezes, prefeito Não tem por que mudar, tá andando direito Eu voto 55, Luiz Menezes, prefeito Deixa, deixa o homem trabalhar Ele a gente sabe que é capaz Provo que conhece, já mostrou que faz Quero Luiz Menezes, quero mais Piripiri, melhorando sem parar Pensando pra frente, sem olhar pra trás Piripiri, que cresce, que trabalha e que faz Quero Luiz Menezes, quero mais Tá fazendo o que é certo, pelo bem dessa cidade Cuidando de perto, cuidando de verdade Luiz é corajoso, não é de lero, lero Quero um prefeito assim, é Luiz que eu quero Não tem por que mudar, tá andando direito Eu voto 55, Luiz Menezes, prefeito Não tem por que mudar, tá andando direito Eu voto 55, Luiz Menezes, prefeito